Música Olá, estamos chegando, feriadão, mas a gente está aqui trabalhando, trabalhando, trabalhando muito E a campainha do Falando Nisso, tocando para entrar na sua casa neste feriado de 12 de outubro Dia Santo, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças E daqui a pouquinho toda a movimentação, daqui a pouquinho não, a gente vai chamar já já ao vivo direto da Basílica Nossa repórter Brisa Albuquerque está lá para dar todos os detalhes para você Você sabe que milhares de romeiros lotam todos os anos a Basílica da Aparecida Muita gente pedindo graças, muita gente indo para agradecer E é para lá que a gente vai agora chamar Brisa Albuquerque Eu quero saber tudinho, Brisa, como é que está a movimentação por aí? Boa tarde, minha linda Estamos com o link com a Brisa lá em Aparecida Pronto Vamos tentar chamar a Brisa Albuquerque lá de Aparecida Bom, daqui a pouquinho a gente volta, Felipe, com a Brisa Daqui a pouquinho a gente volta, porque eu estou esperando a sua ligação, a sua mensagem de texto Para saber suas dúvidas, opinião sobre o programa de hoje, tá bom? Bom, terminou, a gente vai começar de uma maneira diferente hoje Você sabe que terminou agora há pouco o Vale Urgente Tony Blade aí mostrando com exclusividade imagens de um incêndio Que praticamente aí só não foi maior por causa da ação do Corpo de Bombeiros E nós conseguimos receber agora há tempo o Tenente Bernardes e o Tony Blade aqui no Falando Nisso com exclusividade Exatamente, Tony, por favor Tenente Bernardes, obrigada Nós estamos com as imagens aí ao vivo, Tony Tenente, obrigada pela sua participação Eu queria que o senhor falasse Solange, deixa eu aproveitar aqui, Solange Oi Pode ficar aqui, porque é um triálogo, né Solange? Aham Porque o Tenente Bernardes, ele participou dessa ocorrência E eu queria muito que ele falasse, porque demorou para chamar o Corpo de Bombeiros E foi por isso que o fogo chegou nessa proporção É, exatamente Esse incêndio começou como? Começou como, o Tenente? Então, boa tarde Consegui chegar a tempo, a gente também é um trocão Hoje o dia está meio tumultuado Um homem que caiu dentro de um poço, né? Está desgatado bem, está tudo bem Ele está, nesse momento, sendo retirado Está bem, consciente, orientado A guarnição lá de Acreira está, nesse momento, tirando e está tranquilo Por isso que eu até estou aqui Na verdade, o que a gente supõe aí, dessa ocorrência aqui de São José dos Campos É que estão supondo, né? Que eles demoraram um pouco para chamar o Bombeiro Porque quando a guarnição chegou A primeira guarnição nossa chegou lá no local por volta de 5 minutos Nosso tempo exposta, né? Foi funcionado às 8h29, às 8h34, nós já estávamos no local A equipe chegou, a hora que tomamos lá o apartamento A gente já viu fogo chegando no teto Montamos uma linha de ataque, uma mangueira Para tentar dar o primeiro combate Não foi suficiente, já montamos a segunda Para, assim, acessar o quarto Era um quarto um pouco distante E muita fumaça Então, assim, material combustível Pano, toalha, colchão Uma vez eles pegando fogo Ele exala muita fumaça Foi o que atrapalhou a nossa visibilidade no foco do incêndio Eu vou pedir licença, Tony Só um instantinho para o Tony e para o tenente Porque a gente precisa ir direto lá para a Aparecida agora Antes que o link vire para o Rio de Janeiro Porque eu quero saber da Brisa Como é que está a movimentação nesse dia santo Dia de Nossa Senhora Aparecida Brisa Boa tarde, Sol A movimentação aqui é muito grande, Sol Desde cedo, às 5 horas da manhã Já começaram aqui as homenagens A Nossa Senhora Aparecida Com o fim dessa missa Nesse momento acontece uma missa aqui na Basílica E também é um momento também das pessoas Poderem aproveitar os outros espaços do santuário Conhecerem, por exemplo, a Sala das Velas A Sala das Promessas É um momento de muita introspecção aos católicos Eu converso agora com o padre Inácio Medeiros Ele é o prefeito do santuário Padre, a programação também se estende Até o final do dia, até a noite? É isso, nós temos ainda agora Às 3 horas da tarde A consagração à Nossa Senhora Um momento tradicional e bonito Em que nós colocamos o nosso Brasil Aos pés de Nossa Senhora Na sequência, às 4 horas Nós temos uma procissão Que vai percorrer aqui os espaços do santuário E também as principais ruas de Aparecida Em, voltando aqui para o santuário Nós temos um show com o padre Antônio Maria E o dia termina com um show de fogos de artifício De modo que ainda tem muita coisa para acontecer Aqui no Santuário Nacional Padre, o senhor já tem uma prévia De quantas pessoas já passaram pelo santuário hoje? Nós estamos com uma expectativa De chegar a 160 mil pessoas Até o fim da tarde O que está nos surpreendendo Um movimento muito significativo Aqui na casa da mãe Muito obrigada pelas informações, padre Voltamos ao estúdio, Sol Obrigada minha linda brisa Um grande trabalho aí de toda a equipe Do jornalismo da TV Band Bom, a gente volta aqui aos estúdios Abrindo, falando nisso de uma maneira diferente hoje Recebendo o Tony Blade do Vale Urgente Tenente Bernardes, o corpo de bombeiros Aqui de São José dos Campos E o incêndio que você mostrou, né Tony? No Vale Urgente Aí que assustou a população Exatamente, só queria perguntar para o Tenente Felipe, eu sei que vai ser difícil Voltar essas imagens Mas teve um momento, né Então só pelo lado de fora Momento que vocês conseguiram chegar até o quarto Uma grande quantidade de fumaça Saiu pela janela O senhor que estava lá dentro O que aconteceu naquele momento? Isso é comum Quando você dá o primeiro combate E a caloria estava muito alta Você joga água no incêndio E aí começa a subir uma caloria Ela toma todo o ambiente E sai vapor d'água Fumaça junto com vapor d'água Por isso que a quantidade de fumaça Ela começa a sair mais Olha aí, Tony, as imagens Mais e isso impressiona a população Acho que está perdendo o controle Na verdade nós estamos assumindo o controle do incêndio Para evitar maiores propagações Esse foi o momento que o senhor entrou no quarto, né? Esse foi o momento que a gente conseguiu achar o foco do incêndio Porque numa ocorrência dessa O difícil não é o combate ao incêndio propriamente dito O difícil é você achar o foco do incêndio E era ali no quarto E era no quarto E no corredor já tinha fumaça Um apartamento que era pequeno Com incêndio Parece que ele é grande Porque fumaça vai tudo quanto é lado Você só vai e a guarnição Não chega um pau A guarnição entra um tateando o outro E quando acha o foco A gente joga água no foco do incêndio E revisar porque a caloria era muito grande Mas graças a Deus sem vítima Sem nenhuma vítima Sem vítima Conseguimos evitar que o fogo se propagasse Para os outros apartamentos Para nós foi um sucesso Ok E logo saindo dessa ocorrência Teve a ocorrência de um senhor Que caiu dentro de um poço Estava sendo resgatado Mas parece também que a ocorrência Com sucesso Terminou com sucesso Graças a Deus Tudo bem E mais um princípio de incêndio de Jacareí Num comércio lá Numa pastelaria Mas também ficou só na laje Os próprios moradores Porque o caminhão de incêndio de Jacareí Estava fora O bombeiro de São José Foi para essa emergência O mesmo bombeiro que atendeu aqui Foi para Jacareí Mas graças a Deus foi tranquilo Periado agitado Obrigada Obrigada Tony Blade Pela sua participação Atualização aí dos fatos Acontecendo aqui na região Com o Tony Blade Vale o urgente Agradecer a presença do Tenente Berenciar toda a equipe Do Corpo de Bombeiros aí E você sabe que hoje É dia das crianças E por falar em crianças A gente vai falar com elas hoje Nosso entrevistado já está aqui O tema é Filhos revoltados Será que os pais São complicados também E por falar em crianças A Marabras está trazendo Presentão para você Dá uma olhadinha Olá Olá Neste mês o Falando Nisso E a Marabras Prepararam um super presente Para as crianças É a nova promoção Do Cantinho Marabras Que vai te dar Um quarto infantil completo Com guarda roupa Cama de solteiro E cama adicional E para você participar É muito fácil Ligue para o Ligue Band 9711-1313 Opção para Falando Nisso Depois opção Para concursos E responda Por que é tão bom ser criança? A resposta mais criativa Vai ganhar este quarto Incrível Participe! Lojas Marabras Preço menor Ninguém faz Muito legal né E sabe o que é isso aqui? Além da Marabras Você tem um presentaço Para você hoje Presentaço do Polipet Que mandou para o seu melhor Amigo bicho Que também é dia das crianças E os filhotinhos Eles merecem uma cesta De presente do Polipet Para quem participar Do programa de hoje A gente vai fazer A primeira paradinha Já já tem notícias Da redação Nosso entrevistado Já está aqui Porque a gente vai falar Sobre os filhos revoltados Rebeldes Será que é culpa dos pais? Fica aí que tem beijo Beijo agora Ah não tem beijo? Então vamos para o break Vamos para o break Um, dois, três